Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina, comprava livros. Vocês devem ter achado o quê? Que eu desisti de estender ao cap? Eu não quero mais saber de Ed Serkan, não quero mais. Não, não foi nada disso. Eu na verdade senti muita raiva, senti, mas eu sou brasileira e não desisto nunca. E aí a gente tem que essa semana, o retorno deles. Eu pretendo comentar com vocês semana a semana, como eu faço quando eu tô assistindo direto. E eu sei que eu tô com muito conteúdo turco aqui pra conversar com vocês. Então se vocês não desistiram da série e pretendem assistir, vem aí uma segunda temporada com 11 episódios, de acordo com o que a atriz comentou. E a gente também teve essa surpresa, né, que já que na tela eles estão separados o tempo inteiro, né, tipo o Rachel Ross, o que acontece? Ali, né, na vida real, os dois pombinhos, né, os dois atores se apaixonaram, foram para as Maldivas juntos, viveram, né, um romance. É isso que a gente quer nesses 11 episódios. Pelo amor de Deus, gente, junta esses dois e não se separa mais, que eu não aguento mais e some com essa Selene. Bom, eu aqui vou comentar rapidinho o que eu assisti, porque foi do 36º ao 39º da primeira temporada, só pra fechar com vocês umas anotações que eu fiz rapidinho, pra gente poder, então, zerar e comentar a segunda temporada, combinado? Explicações estão todas aqui na caixa de descrição, as informações. E se vocês gostam dessa série e pretendem assistir, se vocês têm alguma coisa pra dizer, ou indicar séries turcas pra assistir que ainda não tenha falado, coloca aqui também na caixa de comentários. Bom, 36º episódio, um saco esse episódio, eu achei infernal, por isso, até que eu quase desisti, eu demorei pra ver os outros. Por quê? Vai ficar aquele pessoal todo no episódio procurando o Denis pra cancelar o casamento, um saco, um saco, um saco, eu não aguento mais aquele Denis, é que ele explodiu os dois. A Selene, minha filha, sempre com aquele carro stalkeando todo mundo, aquela mulher devia ser uberista, porque ou mulher pra gostar de rodar, aquele negócio todo, mulher infernal. O que vai rolar também? É bacana, por quê? Porque o Sarcan se recorda, né, então, do amor, do romance que ele teve com a Eda. Então, ela vai realmente, assim, né, se entregar e tudo, eles vão ter ali, né, um balacobaco. Tem beijo, né, machalama, tem mais o quê? Rola um fogo no parquinho, pelo que a gente entende, não rola um fogo no parquinho turco. A Selene vai inventar que tá grávida, grávida de Talbato. Até lembra que eu já tinha comentado, que a gente tinha achado? Pois é, pelo frágame e tal. E a Eda vai ser pedida em casamento e ela diz não. A princípio a gente fica com muita raiva e tal, mas depois a gente entende que é, porque ela realmente, né, tá ali dividida em saber... Enfim, aquela questão toda daquele homem lá, confuso pra caramba. Ela tá só em função dele, isso me irrita muito, como eu já tinha comentado com vocês. E também porque a Selene estaria grávida dele, o que a gente vai saber depois que era a maior caô. Bom, 37º episódio, então, o Sarcan rejeitado, não sabe o que fazer, ninguém o quer. Mentira que a gente, né, enfim, mas vamos lá. Quer dizer, eu não posso que eu sou casada. Mas aí, ele se declara pra Eda, né, nesse capítulo mesmo, antes de saber quem ela era. Ele diz que já estava se apaixonando por ela, ou seja, ele se apaixona por ela duas vezes, uma antes da amnésia, outra depois da amnésia. E aí ele se declara totalmente pra ver se revira, se vira e se dá essa pirada de jogo. O Denis reaparece numa cena que fazem meio que uma comédia, gente, mas eu, sinceramente, não consigo rir muito dessa coisa. Eu acho que eu sou uma chegada mesmo num drama turco. Porque essas cenas muito de comédia, apesar de eu gostar do Erkensky e estar gostando bastante da série, eu acho que essas cenas, assim, com ele, muito carregada, não estão funcionando muito. Realmente, acho que os roteiristas pesaram na mão. Bom, a Selene cada vez pior, tentando manipular os dois e tal. A gente fica na dúvida se ela dormiu ou não com o Sarkhan. A gente fica com raiva dele também. E é mais provável que o filho mesmo seja do Denis, se a gente vai descobrir mais tarde que é mesmo. Bom, 38º episódio, o Sarkhan vai ter uma doença. Ele tem um tumor no cérebro. Gente, o Vávito dá um câncer. O que é isso? Quem fez esse roteiro? Pelo amor de Deus. É Hebraen Selicóide? Não é o trocar, é o outro ator, né? Ah, então tá bom, porque sempre mata o coitado. A gente sabe que a Eda descobre que o bebê da Selene não é. E ela, inclusive, faz com que a Selene fale a verdade, né? Pro Sarkhan e tal. A gente vai ver tudo isso. O que mais que eu anotei aqui? Eu não sei nem pra que inventaram essa história de bebê, gente. Só pra irritar mais a gente, pra enrolar a linguiça lá, né? Pra encher a linguiça. Enrolar a linguiça, ótimo. E foi... O Marinho tá até rindo aqui. Ninguém rolou a linguiça, gente. A gente só encheu a linguiça. E aí, tem uma cena bonita, de chuva, né? Tá lá, uma coisa bonita, de chuva. Tem beijo, tem essas coisas. Tem cama, tem trelelê. E tem mais o quê? Tem uma tatuagem de casal. Tem uma tatuagem de casal. E a gente pensa o quê? Não faz isso, minha filha. Que isso a gente só faz com o nome de filho. Mas, o que que acontece? É sério. Então faz, né? Vai fazer. Chega o 39º episódio. Vamos respirar, porque o 39º episódio é o quê? É uma bosta. É muito ruim. É tão ruim que eu fiquei, meu Deus, eu assisto ou não assisto? Eu assisto ou não assisto o restante? Porque é muito ruim. Porque aí, quando a gente acha que tá tudo indo bem, os roteiristas fazem o quê? Os roteiristas devem ser amigos do pessoal do deck. Porque, realmente, o Togo do Gué Ficadeirinho Dito também terminou, né? Mataram lá o pessoal. Não terminou de um jeito que a gente gostava pra caramba. Só os últimos dois episódios que deu pra salvar. E aí, falta o quê? Falta tudo. Gente, eles esquecem o pessoal, né? Os figurantes, os amigos, né? Fora o casal principal, ali os protagonistas, no churrasco. Ninguém explica direito o que que é eles. Eles só servem ali mesmo pra participar de algumas cenas. Esquecem as histórias deles. Então tá tudo perdido. Eu achei super fraco essa primeira temporada. O iniciozinho tava maneiro, mas depois foi só ladeira abaixo. Esse episódio é tão ruim, tão ruim, que a gente deve se odiar muito por terminá-lo até o final. E aí a gente já sabe, né? Que eles vão se separar novamente e a gente vai ter que assistir agora, semanalmente, mais uma dor. Porque parece que ele vai fazer um tratamento de câncer. Já viu o fragmento e tudo? Vai ter uma garotinha, que eu não sei o que a garotinha é. Enfim, parece uma mini Eda, não sei se é a mini Eda. Realmente eu não sei, gente. Parece que a Eda estava grávida, mas a gente não sabe se a Eda está grávida também. Eu gosto muito da química do casal, tanto que esse casal teve química porque eles estão juntos na vida real. Mas eu confesso que o roteiro é péssimo. Eles cagaram toda a série, que era maravilhosa. E a gente segue assistindo pra quê? Pra falar mal, eu e vocês, né? Porque a gente se odeia. É isso, gente. A gente é brasileiro e não desiste nunca. Eu vou continuar comentando aqui com vocês. Se não desistam de mim, quem não desistiu da série, vamos seguir junto. Beijo grande. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana, então, conversando sobre essa série. Tchau, tchau. Tchau, tchau.